As pessoas têm criado dinheiro ou moedas há milhares e milhares de anos, e em quase todas essas histórias, tudo começa sempre com um novo governante, uma sociedade virtuosa, uma nova moeda. Eles o mantêm forte, eles se expandem, todo mundo negocia na moeda, então eles se expandem um pouco mais. Então eles têm que travar uma guerra, depois imprimem mais dinheiro para lutar na guerra, então eles degradam a moeda. Em breve, a moeda não valerá nada, as pessoas não querem negociar com eles porque desvalorizaram a moeda, eles o inflaram. E então, em algum momento, os soldados percebem que o dinheiro que estão recebendo não vale nada, ou que os soldados não são pagos. E quando os soldados não são pagos, todos se amotinam ou desertam. Olá, Rui Ludovina aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, com todas as novidades do mundo cripto, e hoje com uma entrevista com o renomado executivo bilionário Michael Seller. Ele, para quem não sabe, tornou-se uma das personalidades mais famosas da indústria cripto, é conhecido pelas suas visões ultra-otimistas sobre o Bitcoin e os seus monólogos altamente perspicazes, fascinantes e apresentados com bom gosto sobre a sociedade de Bitcoin, engenharia física e vários outros tópicos complexos e fascinantes. Sem dúvida, a história é um dos temas preferidos do Seller, principalmente a história da civilização ocidental e como chegámos a este ponto. Segundo uma publicação em 1996 do Washington Post, Seller lia grandes livros de 5 cm sobre a história ocidental por prazer após o trabalho, lá por volta da meia-noite. Na sua última entrevista ao Crypto Nutshell, Seller revela uma das suas obras favoritas sobre o tema A História da Civilização de Willian e Ariel, um conjunto de livros de 11 volumes com mil páginas cada. A extensa leitura de Seller sobre o assunto ensinou-lhe uma lição importante. Todas as civilizações estão fadadas a cair assim que começarem a desvalorizar a sua moeda, imprimindo ou criando cada vez mais. Nesta entrevista, Seller relata que tal narrativa ocorreu inúmeras vezes na história e é impossível que os Estados Unidos evitem um fim parecido. Esta certeza é um dos motivos do seu otimismo em relação ao Bitcoin, primeiro porque satisfaz completamente a demanda por um ativo escasso e atrativo, livre dos riscos associados a terceiros. Então para isso vou partilhar com vocês estes clipes de Michael Seller onde ele explica tudo isto. E já agora esmaga o botão de curtir e considere subscrever o canal porque todos os dias eu coloco aqui um ou dois vídeos sobre todas as novidades do mundo de cripto. E também pode entrar para o nosso grupo do Telegram aqui em baixo que tem hoje mais de 1300 membros. É grátis, qualquer pessoa pode participar, comentar, perguntar, responder, envolver-se nas conversas. É um grupo fantástico, desde que não faça publicidade, links de afiliados é super bem-vindo, ok? Então vamos lá à entrevista e aproveite o vídeo. Não se trata apenas de uma dúzia de ocasiões, nem mesmo centenas de vezes. Caso você se dedique a ler este texto milhares e milhares de vezes, irá perceber o ciclo de ascensão e queda, seguido por uma nova queda e um subsequente renascimento. E nesse processo cíclico, há sempre esses princípios recorrentes que se manifestam. Esses princípios estão intrinsecamente ligados ao conceito de poder, e a história segue adiante nesse ritmo. Trata-se constantemente de uma luta para se apoderar do poder, para capturar e direcionar a energia. E você tem a energia física, que é exatamente o que as pessoas utilizam para triunfar nos conflitos bélicos. E depois temos a energia econômica e todas as sociedades realmente boas, que conseguem criar redes comerciais numa moeda forte em que as pessoas confiam. E então, eventualmente, o neto da pessoa que envolve fica um pouco mais barato. E aí os bisnetos ficam mais baratos. Eles começam a lutar entre si, depois degradam a moeda, depois os seus exércitos os abandonam, e os seus parceiros comerciais não querem negociar com eles. E toda a energia comercial os contorna. E então eles culpam os bárbaros e tudo começa de novo. Então isso está tudo em Wilderness, se você ler. E o que você percebe é que não há nada de novo sob o sol. Tudo foi jogado. E a história é quase a história de um bando de machos alfa arrogantes, que são um pouco ignorantes, que pensam que desta vez é diferente. E eles foram colocados na Terra para consertar as coisas. E eles vão, Alexandre o Grande, sai vagabundiando no final da adolescência, e claro, nós o chamamos de Grande. Mas a piada é que depois de basicamente conquistar 200 países e perder todo o seu exército, ele morreu aos 33 anos. E tudo desmorona meses depois de sua morte. Então é como se você pudesse fazer essas coisas por um ano, dois anos, dez anos, e então tudo desmorona sob seu próprio peso e assim por diante. Então eu realmente gosto de ouvir isso ou ler essas histórias. Acho que você pode aprender muito com eles. E a coisa mais útil que você pode aprender é que não é a primeira vez que isso é feito. Na verdade, é comum ao longo da história humana. Cada civilização falhou porque ou não conseguia canalizar o poder, ou era menos poderosa, tecnicamente, do ponto de vista da engenharia, certo? Ou porque não conseguia canalizar a capital, como o poder econômico, e seus sistemas monetários eram completamente defeituosos, ou eram inferiores, certo? A sociedade que comercializa contas de vidro é pisoteada pela sociedade que comercializa moedas de metal. E aqueles que negociam moedas de ouro pisoteiam aqueles que negociam moedas de cobre. E então, mesmo assim, você acredita que ouro é dinheiro. Os espanhóis partem, conquistam o novo mundo, trazem de volta todo o ouro. Não resolve o problema, porque inflacionam a oferta de ouro por um fator de 5. Então, eles criaram a hiperinflação. A sua própria economia entrou em colapso, e o Império Espanhol entrou em colapso, porque eles não compreenderam as implicações de inflacionar a oferta monetária. E eles descobriram isso da maneira mais difícil. 1.700 anos depois que os romanos descobriram. E eles descobriram 500 anos depois que os gregos descobriram. E aconteceu no Egito, e aconteceu na Síria, e aconteceu na China, e aconteceu tantas vezes quantas pudermos anotar. E provavelmente aconteceu 100 vezes que não anotamos. Então, sim, eu incentivo as pessoas a lerem história. Especialmente boa a história política ou boa a história econômica. Em 1.500, eles estavam usando pinturas como reserva de valor na Itália. Certo? Isso é uma coisa interessante que surge... Você descobrirá que todos esses princípios continuam aparecendo. Como você encontra ativos escassos e desejáveis para armazenar seu valor de forma portátil? E se você ler, dirá, uau, o Bitcoin teria resolvido esse problema. Pois é, nesta entrevista, Seller aborda um questionamento frequente sobre os investimentos em Bitcoin. E indaga se já é tarde para aplicar ou comprar Bitcoin neste ano de 2024. E porquê? Porque esta é uma pergunta bem comum que muitos investidores têm. E não é inesperada, considerando que a principal criptomoeda existe já há 15 anos e muitos dos primeiros investidores já ganharam muito dinheiro. Para responder esta pergunta, Seller faz uma analogia bem interessante comparando o investimento do Bitcoin hoje e mesmo daqui a alguns anos com a compra de um imóvel, por exemplo, na cidade de Nova Iorque, há 100 anos atrás ou mesmo algumas décadas atrás. Seller relata que em 1776, Nova Iorque já era a principal metrópole da América do Norte, um século após a sua fundação pelos holandeses em 1624. Quem desejasse comprar imóveis lá em 1776, talvez pensasse que era tarde e pensasse que os primeiros é que tiveram sorte. Contudo, investimentos na cidade seguiram rendendo lucros expressivos até hoje. Seller acredita que o Bitcoin seguirá o mesmo caminho. Alguns adquiriram quando valiam menos de 100 dólares, outros por 10 dólares e milhões de pessoas comprarão a 1 milhão de dólares. E investidores em diversos patamares irão multiplicar o seu capital, tá? Então segue aí os trechos da entrevista. A proposta de risco e recompensa para o Bitcoin no ano de 2024 é melhor do que em qualquer outro momento na história do ativo. Porque você tem a adoção institucional, tem clareza regulatória, vê capital entrando no espaço e ainda assim você mesmo pode fazer a pesquisa. Pergunte a 100 de seus amigos se eles investem totalmente em Bitcoin e se entendem isso. E se 95 disser não, eu diria para fazer sua própria pesquisa. Mas o Bitcoin existe há 15 anos, então vamos examinar outros grandes aportes financeiros. 15 anos depois de fundar em Manhattan, valeu a pena? Em Londres, existem muitos imóveis à venda, que vão desde apartamentos e flats até casas e sobrados. Os preços variam dependendo da localização, tamanho e estado do imóvel. Recomenda-se fazer uma pesquisa aprofundada e consultar um agente imobiliário para encontrar o melhor imóvel à venda em Londres, que se adapta às suas necessidades e orçamentos. Certo, quer dizer, são propriedades escassas e desejáveis, certo? São 15 anos de atraso, não é tarde, né? A diferença entre os vencedores e os perdedores é que os vencedores compram algo valioso e os perdedores ficam com medo. Certo, os perdedores têm medo de comprar algo valioso porque é muito caro. Os imóveis de Nova York eram os imóveis mais caros dos Estados Unidos, com 300 anos de atraso. Como eu disse, a verdadeira chave é entender qual é o caso de uso do Bitcoin. É capital digital. Bem, quão grande é isso? 400 trilhões de dólares. Quanto capital está bloqueado no setor imobiliário? Ações, moedas, títulos, itens colecionáveis, ativos troféus, metais preciosos no ano 2024. Provavelmente metade do valor da maioria dos imóveis residenciais é o prêmio monetário. É a capital. Então, como você sabe disso? Eu te dou um pequeno teste. Vá para Miami Beach, suba e desça a praia e depois conte o número de luzes acesas em um condomínio na praia. Vá a Mônaco e veja quantas luzes estão ligadas. Você vai notar que de 80% a 90% dos apartamentos ficam escuros à noite. Assim, há grandes somas de capital em ativos parados. Existem várias razões para isso e uma delas é a percepção de maior segurança para seu capital. Portanto, no decorrer do século XX, adquirir equipes esportivas era uma prática comum. Reflita, o que os abastados adquirem ao enriquecerem? Eles se tornavam proprietários de times esportivos, faziam investimentos imobiliários, adquiriam companhias, terras, direitos sobre florestas, direitos de exploração petrolífera, compravam ouro, ações e uma série de outros ativos. Por quê? Porque eles sabiam que se deixassem o dinheiro no banco, ele iria diminuir. É tarde demais? Bem, você pode realmente pegar todas as suas propriedades, colocá-las no bolso e deixar o país com um dia de antecedência, se precisar. Se não, provavelmente você não chegou tarde demais. Portanto, o Bitcoin representa a propriedade digital. Qual é o valor da propriedade digital? Centenas de trilhões de dólares. Está supervalorizado? Ainda não é o momento. Estamos falando de um trilhão de dólares atualmente. Assim, se valorizar 100 vezes mais do que o valor presente, estará supervalorizado? Improvável. A tendência é que continue valorizando-se mais rapidamente do que qualquer outro investimento disponível. E por qual razão? Simplesmente porque supera qualquer outra opção de compra disponível. Fantástico, não é? Seller examina aqui uma série de riscos de contraparte ligados a outros ativos de investimento. O ouro, por exemplo, é excessivamente pesado para ser transportado para qualquer lado. Portanto, da forma conveniente, o valor das ações de uma empresa está diretamente relacionado ao empenho, ética profissional e ao saber do CIO vigente. O que é que irá acontecer daqui a 10 ou 20 anos quando o novo líder assumir? Você irá depositar a mesma confiança neles com o seu capital? A Sincela acrescenta que foi estabelecido que o índice S&P 500 apresenta uma falha de 99% na geração de valor para os acionistas. Apesar de acompanhar as 500 melhores empresas do mundo. O que acontece com outras centenas de milhões de empresas em todo o mundo? Apesar de ser a moeda da reserva mundial, o dólar perdeu mais de 98% do seu valor nos últimos 100 anos. E o que é que acontece com as moedas mais fracas? A lista continua por aí fora. Somente o Bitcoin está acima de todos estes riscos e irá continuar escasso e desejável mesmo nas próximas centenas de anos. E então, amigos, o que é que você acha da analogia perspicaz de Michael Seller sobre o Bitcoin e as suas previsões de longo prazo como ativo digital principal? Por favor, deixe os seus comentários em baixo que eu adoraria saber a sua opinião e também ajuda o canal. Além disso, certifique-se de esmagar o botão de curtir, se inscrever no canal porque todos os dias eu coloco aqui uns vídeos, ok? Então, dito isto, até amanhã ou hoje às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, onde eu faço o meu vídeo diário com todas as novidades do mundo de cripto. Até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.